Fala pessoal do YouTube, vamos lá! Antes da gente continuar, lembra de você clicar para você se inscrever no canal Clica aí no ativar notificações E vamos fazer pergunta Andriele Santos Bom dia! Comer canela em pó todos os dias no café da manhã pode fazer mal? Como um banana e aveia toda manhã? Não Andriele, pode comer canela em pó Claro, canela Ela é um tempero forte Tem gente que tem mais sensibilidade Pode sentir um pouquinho no estômago Mas... Não tem nenhum problema não Coma sua canela Aliás, você sabe Andriele Uma das coisas importantes para a dieta é você ter paladar O maior erro das pessoas Quando elas decidem comer uma alimentação mais leve e mais saudável É achar que o tempero participa daquilo que é o índice calórico da refeição E não, é o contrário O tempero ele te ajuda a trazer saciedade Por isso que eu gosto tanto de tempero Tem uma marca de tempero que eu compro Chama Bombay Eu vou deixar marcado para vocês Os caras tem de tudo E foi a única marca de tempero no Brasil Que eu achei um tempero que eu comi No Chile Que chama Merken Que é o que eu gosto de temperar salada Que é um tipo de uma pimenta Não sei Eu já falei isso para vocês aqui Aí um... Um sujeito me mandou Ah, ele me explicou o que que era Não lembro para falar para vocês Mas... Eu compro o kit deles Cara, sou super feliz Além de durar para caramba Tem um monte de cheiro diferente Então a dica da Andriele é boa, viu Coloquem paladar na refeição de vocês Isso ajuda muito a fazer dieta Até porque você pega a canela A canela ela tem esse cheiro meio adocicado E isso faz com que você se sinta satisfeito Com a capacidade de doce da banana No caso dela Que come com banana e aveia Aí você vai perceber que você não sente Tanta falta do açúcar Quanto mais pobre um alimento de paladar, pessoal Mais você vai querer utilizar açúcar e sal Para conseguir fazer com que você tenha saciedade Então entrega paladar, tá Faz uma baita diferença